Você sabia que é possível fazer pão doce de fermentação natural? Nesse vídeo vou te mostrar como fazer uma receita de pãozinho recheado. Estes daqui são de açúcar e canela, mas pode ser o recheio da sua preferência. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Hora do Grude. Se você é novo por aqui, eu sou a Jayce e te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos sempre que forem ao ar. Se pão é bom, pão recheado é melhor ainda. E a receita de pão de hoje, além de fácil de fazer, é de dar água na boca. Aqui no canal tem uma playlist com várias receitas de pão. Vou deixar o link da playlist aqui embaixo na descrição. É só clicar no link para conferir as receitas. E já que a receita de pão de hoje é pão recheado, quero saber de vocês qual o seu recheio favorito. É só escrever aqui nos comentários para eu ficar sabendo. Todas as informações para fazer essa receita de pão vocês encontrarão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só abrir o box de informações que estará tudo bem certinho listado para vocês. Então vamos ao preparo dessa receita de pão deliciosa. E para dar início, começaremos pela massa do pão. Começamos então essa receita colocando em um recipiente 240 gramas de fermento natural ativado. Mas se você conseguir apenas 200 gramas de fermento natural, pode ser também. A única diferença é que não ficará tão fofinho depois de pronto. Acrescentamos 160 gramas de leite integral morno e misturamos bem o fermento com o leite. Em seguida acrescentamos 2 ovos inteiros, 80 gramas de açúcar, 80 gramas de manteiga em temperatura ambiente, amolecida em ponto de pomada. Mas se a manteiga estiver muito firme, vocês podem derreter, aquecer ela um pouquinho no micro-ondas ou em banho-maria. Agora vamos misturando e acrescentando aos poucos 500 gramas de farinha de trigo branca. Quando a massa começar a ficar pesada, usamos a mão para continuar misturando. Vamos misturar esses ingredientes por mais ou menos 5 minutos. E aí nesse momento vocês irão perceber que a massa ainda está um pouquinho mole e pegajosa. Mas é assim mesmo. No decorrer da receita, o glúten vai se desenvolver e a consistência da massa vai mudar. Vai deixar de grudar nas mãos. Depois de misturar bem, cobrimos com uma tampa ou pano e deixamos descansar por 30 minutos. Passado este tempo, acrescentamos uma colher de chá de sal e incorporamos o sal na massa. É só ir fazendo dobras, levando a massa de um lado para o outro do recipiente por mais ou menos 2 minutos. Depois de incorporar o sal, puxamos para baixo a massa que ficou presa nas laterais do recipiente, cobrimos novamente e deixamos descansar por mais 30 minutos. Passados os 30 minutos, vamos iniciar o processo das dobras da massa. Puxamos e esticamos a massa, levando ela de um lado para o outro do recipiente por mais ou menos 2 minutos. Cobrimos e deixamos descansar por mais 30 minutos. Essa foi a primeira dobra. Iremos repetir esse processo mais 3 vezes, totalizando 4 dobras. Então é só fazer as dobras e deixar a massa descansar por 30 minutos. Na quarta e última dobra, transferimos a massa para um recipiente com pano enfarinhado. Então aqui eu tenho um recipiente com pano enfarinhado, é só polvilhar farinha de trigo que está tudo certo. E aí é só dar uma ajeitadinha na massa e colocar sobre o pano. Polvilhamos farinha de trigo na massa e cobrimos com pano. Essa massa vai descansar e fermentar entre 10 a 12 horas, de um dia para o outro. Então se for uma noite quente, principalmente no verão, é só colocar o recipiente dentro de uma embalagem e armazenar na geladeira. Mas se for aquelas noites mais frias, principalmente no inverno, pode colocar o recipiente dentro de uma embalagem plástica e deixar em temperatura ambiente mesmo. Mas sempre lembrando, se for uma temperatura mais quente, na geladeira para a massa não estragar. Antes de abrir a massa, vamos preparar o recheio. Aqui eu tenho 80 gramas de açúcar branco e 8 gramas de canela em pó. Misturamos bem e acrescentamos 50 gramas de manteiga com ou sem sal, em temperatura ambiente, amolecida em ponto de pomada. Essa manteiga aqui, coloquei 30 segundos no micro-ondas, porque estava muito firme, mas também pode ser em banho-maria. Aí é só misturar tudo muito bem. Tire o recipiente do plástico e a massa estará assim. Agora, enfariamos a bancada, espalhamos e ajeitamos a massa um pouco com as mãos mesmo. E em seguida, usamos um rolo para abrir essa massa. Abriremos a massa no formato de um retângulo. A massa não pode ficar muito fina, porque senão pode acabar rasgando. Mais ou menos meio centímetro, 5 milímetros aí, e está ótimo. Vamos espalhar o recheio na massa com cuidado, para que a massa não rasgue. Demos mais uma ajeitadinha na massa e agora dobramos ela. Passamos o rolo levemente, apenas para nivelar e grudar a massa no recheio. Vamos cortar a massa com mais ou menos 3 dedos de largura. Pode ser com o cortador de pizza ou então com uma faca afiada. Primeiro marcamos os 3 dedos, para depois cortar a massa. Agora pegamos cada uma das partes e fazemos mais 2 cortes, com largura aproximadamente iguais. Mas não cortamos até o final, deixamos mais ou menos a largura de um dedo da borda da massa. Separamos cada uma das partes e trançamos. Aqui no final, juntamos as 3 pontas e apertamos para grudar. Dobramos ao meio e juntamos com a outra ponta, apertando para grudar também. Depois de pronto, fica assim. E aí é só transferir para forminhas de cupcake untadas. Vamos repetir esse processo até usar toda a massa. Agora deixamos descansar por 1 hora, se for uma temperatura mais amena, um dia mais friozinho. Se for um dia quente, principalmente no verão, entre 20 a 30 minutos é tempo suficiente de descanso. Aqui eu tenho um ovo inteiro e uma colher de sopa de água. Misturamos bem e passamos essa mistura nos pãezinhos, para que fiquem com um acabamento bem bonito, douradinho e brilhante. Mas é opcional. Feito isso, é só levar para o forno para assar, forno pré-aquecido em temperatura de 200 graus, entre 20 a 25 minutinhos. Quando ficarem bem douradinhos por cima, estarão prontos. Depois de assados, é só colocar os pãezinhos sobre uma grade para esfriar, mas se preferir, pode comer os ainda quentinhos. Gente, que delícia de pão! Super fofinho, doce na medida certa, sem ser enjoativo. E com essa modelagem, eles ficam uma graça. O rendimento dessa receita foram de 12 unidades, mas essa quantidade pode variar tanto para mais, quanto para menos, dependendo de como forem fazer aí na casa de vocês, da espessura da massa e também do tamanho dos cortes. E você já sabe, né? Se gostou dessa receita, deixe o seu joinha no vídeo e compartilhe ele com a família e com os amigos, para que possa ajudar mais pessoas. Hoje mostrei para vocês como fazer pãozinho doce recheado de fermentação natural. Espero que tenham gostado dessa receita. E se chegou até aqui, deixe seu joinha no vídeo para ajudar o canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!